Quando você vai comprar alguma coisa, seja ela o que for, você tem que ficar atento ao preço, você tem que dar uma comparada aos produtos que estão no mercado e essa coisa que você quer comprar não pode estar nem acima muito do preço, porque você vai estar perdendo dinheiro e também não pode estar nem muito abaixo do preço, porque pode ter alguma coisa errada envolvida ali no produto. Isso que eu falei dá pra você aplicar a qualquer coisa, seja vaca, materiais de construção, patinete, relógio, celular, enfim. Também dá pra se aplicar isso a placas de vídeo e componentes de computadores. Eu sei que isso é uma coisa bastante óbvia pra maioria do pessoal, mas o intuito desse vídeo é de certa forma alertar isso que eu acabei de falar e mostrar uma coisa bastante comum que está acontecendo na internet. Por exemplo, eu pesquisei aqui no Google por GTX 1650 e olhando aqui, uma das primeiras coisas que me sugere é essa GTX 1650 Super. Abrindo o link do produto, a gente pode ver que é da Casas Bahia, o nome da loja que está vendendo ele. A Casas Bahia no geral não chega a ser uma loja ruim, estou deixando a avaliação dela aí no reclame aqui, eu já comprei coisas da Casa Bahia e não tive problemas. Porém, quando a gente entra aqui nessa placa de vídeo em específico, na Casas Bahia, e a gente vem aqui, ó, calcular o frete, o prazo de entrega, aí precisa colocar o CEP aqui, né? Colocando o CEP, ele não entrega pra região. Mas você pode pensar que isso é só pra minha região. Não, não é só pra minha região. Eu fui no gerador de CEP, filtrei por um CEP de São Paulo e ele também não entrega pra São Paulo. Eu sei que tem algumas lojas que só entregam lá pra região nordeste do país, então eu criei um CEP de Recife e essa loja também não entrega pra Recife. No caso, a Casas Bahia em si tem vários produtos que entregam pra minha região, a maioria no caso. Porém, essa placa de vídeo em específico não entrega pra nenhuma região, pelo menos eu não consegui achar algum CEP que consegue entregar o produto até ele. Se a gente for observar, aqui no anúncio, no Ponto Frio, no Extra e na Casas Bahia tá tudo o mesmo preço. Pra quem não sabe, essas três lojas são lojas do mesmo grupo. Então, pode ser comum que você encontre coisas nas três lojas pelo mesmo preço. Se a gente for tentar ir em cada uma dessas lojas que tá o mesmo preço da Casas Bahia, se a gente colocar o CEP, também dá o mesmo aviso, ó. Desculpe, no momento esse produto não pode ser entregue na região informada. Então, isso que eu tô falando não acontece apenas com a Casas Bahia. Lembrando que eu não tô reclamando de nenhuma dessas lojas. As lojas, as três lojas que eu falei aqui, no geral elas são confiáveis. O problema é esse do CEP, que não chega a ser um problema, porque no final você nem vai poder comprar a placa de vídeo, mas pode enganar o pessoal, por exemplo. Digamos que você tá olhando peça por peça do seu computador. Aí você fez lá a soma, deu o orçamento que você queria, aí na hora de você comprar as coisas, você vai lá e vê que a placa de vídeo não tem como ser comprada. Isso pode ser meio decepcionante, porque você acabou perdendo tempo. Então, vai aí uma dica, na hora de você comprar produto, principalmente se for peças separadas, como um computador, que você tem que ver peça por peça, aí você vai somando e vê se o orçamento deu certo. Na hora de você fazer essas coisas, não esquece de colocar o CEP antes de fazer o orçamento. Cada peça que você for ver separado, abriu a página, abriu a peça, já coloca o CEP imediatamente pra você ver se tá disponível a entrega ou não. Ah, e tem mais outra coisa que é uma dica pra quem quer comprar peças pra computador. Se você não estiver olhando na parte de hardware usado, se você estiver olhando na parte de hardware novo, tem umas boas lojas aí pra você se basear no preço, ou seja, saber o preço médio. Como eu falei, voltando pra aquela dica do início do vídeo, se a coisa estiver muito cara, não compra porque você tá perdendo dinheiro. Se a coisa estiver muito abaixo do preço médio do mercado, não compra porque pode ter algo errado. Existem duas lojas que eu considero extremamente confiáveis, que é a Kabum e a Terabyte. De certa forma, a Pichal também é confiável, mas ela tem umas controvérsias, então por isso eu só vou considerar aqui a Kabum e a Terabyte. Então se você quiser saber se alguma peça pra computador está muito abaixo do preço do mercado ou muito acima, é bom você se basear no preço dessas duas lojas. Enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui, espero que ele tenha sido útil pra você e até a próxima.